A Jona Bags enviou-me há uns dias umas mensagens no Twitter. Basicamente ela queria falar sobre mim na rádio e queria falar sobre as minhas reviews que eu tenho feito no Twitter. Óbvio que eu aceitei e disse espero que não seja um rosto, mas se for que seja em lombais para a xixa ficar a descolar dos ossos. Eu infelizmente não ouvi em direto na rádio mas tenho aqui o áudio que é isso que vou partilhar com vocês. Espero que gostem. O que é que isto me lembrou? O quê? Vou dar uma nota, é verdade, falta dar a nota. Portanto, tem 10 valores... Espera aí, dizer a 10? De um 6. Pois. É positivo, mas... Pela tua cara eu achei que era um 6 que vinha aí. É, não compro outra vez. Isto pode parecer estranho. Mas quem é que me inspirou a fazer isto? Uma pessoa que vos queria apresentar. Olá a todos, o meu nome é Tiago Amorim e sou conhecido como Chef Jamão na internet. Jamão. Inicialmente comecei por publicar receitas no Reddit Portugal e desde 2017 que produzo conteúdo culinário com um toque humorístico no YouTube. Jamão de Ramon? Sim, sim, claro. Mas à portuguesa. O Chef Jamão tem um canal no YouTube onde podem encontrar receitas como pipocas caramelizadas não aptas para diabéticos, sopa para bebés e adultos esquisitos ou como fazer um arroz de pato bastante razoável. Ou então esta tarte de banoffee para quem não gosta de pesar coisas. E eu como não gosto de pesar coisas sobretudo se a coisa for eu fui para essa. Vamos só espetar um bocadinho para perceberem o tom. Caros amigos, hoje vamos fazer tarte de banoffee e é tão fácil de fazer que nem precisam de pesar nada. Podem fazer tudo a olho. Ok, a primeira coisa a fazer é a base da tarte e tal como eu disse é bastante fácil de fazer. Só precisam de cerca de 13 bolachas digestivas. Ou vá, 12 se forem supersticiosos. A seguir derretam cerca de meio pacote de manteiga. Eu vou derreter no microondas diretamente no pacote porque assim é menos louça para lavar. Mas façam como quiserem que eu não sou vosso pai. Depois é só juntar a manteiga derretida numa taça com as bolachas e misturar com uma colher. Quando a base estiver arrefecido juntem uma lata de leite condensado cozido e espalhem com uma espátula como se estivessem a chapar cimento nas paredes. Ah, tão bom. Uma piada de trolhas. Se quiserem a receita toda depois veem o vídeo até ao fim. Chef Jamon. A verdade é que eu fiquei a conhecer o Chef Jamon mais recentemente por outro motivo que ele explica. Mais recentemente fiquei conhecido no Twitter por fazer reviews de croquetes e pastéis de nata. As reviews começaram com uma francesinha que eu mandei vir para casa. Até aí nada de anormal. A parte engraçada é que o molho vinha numa garrafa de água das pedras. E como eu nunca tinha visto aquilo decidi partilhar fotos no Twitter. Cá está. Review de francesinhas, pastéis de nata e sobretudo produtos de supermercado. Eu trouxe aqui duas ou três só para vermos o que faz o Chef Jamon. Por exemplo, review da banana bio do Aldi. Achei que ia gostar. Eu por causa que gostava de fazer review dos supermercados. Ah, peraí, 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 peraí. Lê, lê, lê. Desculpa. É que são escritas, não são dias. Banana de tamanho médio em perfeito estado de maturação e rigidez. Doçura no ponto. A casca não apresentava manchas nem marcas. Dez em dez. Comia duas ao mesmo tempo. Ele não diz comia. Ele usa um verbo que eu acho se calhar pouco adequado para usar esta hora na rádio. Ok. Mas o que podem imaginar começa por M e acaba em Ava. Review de peanut butter cups do Lidl. Sabem quando os produtos de marca branca são iguais aos da marca? Este não é o caso. Além da manteiga da menina ter pouco sabor, o chocolate é duro e pouco doce. Seis em dez. Comia, se me oferecessem. E por fim, review do smoothie do Lidl. Smoothie cremoso, sem ser demasiado espesso, escorrega bem pela goela. Seleção de fruta interessante, com agradável equilíbrio entre doce e ácido. Oito em dez. Senti-me todo saudável. Eu quis saber se o Sef Jamon vai manter sempre esta humildade ou se de repente a fama lhe vai subir à cabeça e ele de repente deixa de analisar produtos de IP Mercado e passa a fazer crítica de restaurantes do Olivier. Eu por acaso gostava de fazer review dos restaurantes do Olivier, mas pelo que eu pesquisei são um bocadinho caros. E eu sei que não tenho um milhão e meio de seguidores no Instagram, nem entrei nos morangos com açúcar, mas se ele me quiser oferecer uma refeição, eu aceito. Até lá, acho que me vou ficar pelos croquetes do Lidl. Aqui fica o apelo, só o Olivier nos estiver a ouvir. Por fim, perguntei ao Sef Jamon, especialista em prova de produtos engordativos, se já experimentou o nosso chocolate favorito, Ana. Qual é? Que é aquele, mas mais uma vez não é publicidade, é a realidade, é a do pingo doce com umas amêndoas caramelizadas. Tão bom e com caramelo. Eu quis saber. Tão bom. Já aproveito isso, senhor, e tenho a dizer que é bem bom. Aliás, eu já fiz review desse chocolate no Twitter e dei 10 de 10, portanto, estamos todos de parabéns por termos um bom palato. Espetacular. Foi para ti isto? O quê? Que querido que ele gravou isto, o chocolate. Sim, isto foi tudo gravado para mim. Ah, espetacular. São tudo perguntas que eu fiz diretamente ao Chefe Jamon. Olha, espetacular. e fui confirmar esta review e de facto está lá nota 10 em 10 para esse chocolate que nós muito apreciamos. Diz ele, comia tudo até enjoar, que é o que eu faço também sempre com esse chocolate. Sim, sim. Se quiserem, é passar pelo Twitter, Chefe Jamon podem encontrar todos os dias Jamon com Jota, podem encontrar todos os dias críticas a produtos do supermercado. É muito difícil. e ele fala com muita graça. Pois é, pois é. É aquela pronúncia. Sim, sim. Não, e é ele, não é? Que tem graça a falar. Sim, sim. Faz piada à trolha. Já estas bolachas, não recomendo. Dá-me lá uma. Parece um filipino que correu mal. Dá-me lá uma. Pois é, espera aí, é que é duro. Eu pensava que esta bolacha donut ia ser fofa. Não, isso é o Donet. Sim, mas como é depois é o Donet. É demais. Não adoro. Não adoro, não.